Uma das maiores críticas da comunidade nerd, geek, sobre a DC e o Warner é que não tinha planejamento, é que não tinha um Kevin Feige ali comandando tudo. Agora, a DC resolve mudar. Nesta quinta-feira, a DC fez uma reunião muito importante. E essa reunião pode trazer novos rumos para o futuro dos super-heróis no cinema. Roda a vieta. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Oh my God! We've gone from a cable business, a US cable business. Prepare-se para uma dica nostálgica aqui no canal Heróis e Mais. Você já viu um videogame retrô? Um console que consegue emular os melhores jogos dos anos dourados dos videogames. Você já deve ter visto um por aí, né? Mas com certeza você vai amar o híbrido retrô. Se chama Perfete? Se chama Perfete? Um videogame que consegue ser diferente de qualquer videogame retrô que você conhece. Pois seu sistema emula em hardware e não em software. Como os outros aparelhos, o híbrido retrô emula mais de 45 videogames diferentes e mais de 15 mil jogos diferentes. É muita nostalgia, não acham? Nostalgia pura, cara! Além disso, o híbrido retrô possui um sistema smart de última geração que você poderá acessar o YouTube, Netflix, Globoplay, entre outros. E até redes sociais como o Instagram, o Facebook e até assistir videoaulas ou reuniões pelo Meet e pelo Zoom. Tudo com um ano de garantia pra você aproveitar com muito mais tranquilidade. Acesse agora o link na descrição aqui do canal. E a promoção é só neste mês. E com o código HEROISMAISGAMER, você vai ter um belo desconto. Vai ganhar mais um controle e brindes exclusivos. Híbrido retrô. Nós aprovamos o produto. A DC realmente precisa se organizar. Eles têm muitos heróis importantes para o mundo dos quadrinhos e, consequentemente, agora para o mundo do cinema. Sim, eles precisam se organizar, precisa cortar o que não está funcionando e investir naquilo que funciona. E não adianta os lacradores chorarem aí, rasgarem a calcinha, porque até agora o Zaslav está acertando. Vamos ver se a Warner Discovery vai segurar a peteca das críticas dessa galera cheirosa aí do ódio do bem e manter esse planejamento ativo até virem os frutos, né? Vamos ver se eles vão aguentar, Tony. Sim, o que houve então nessa quinta-feira? Houve uma reunião muito importante. Essa reunião foi divulgada, inclusive, para todos os críticos, youtubers, a todos os influencers e portais aí. E essa reunião, Elvis, tem muita coisa interessante que a gente vai falar aqui. Inclusive, o planejamento do próprio Zaslav, o planejamento e que ele pediu 10 anos, entendeu? Para poder mudar tudo isso aí que a gente vem vendo. No mínimo, isso é aceitável, cara. No mínimo, você tem que dar um voto de confiança aí. Não adianta você correr para o YouTube ou para as páginas e dizer que o cara é conservador. É, conservador. Como se conservador fosse um crime, né? Eu sou um conservador, pronto, é crime. É criminoso. É um cara que precisa ser afastado da direção porque ele é conservador. Se você prestar atenção, todos os filmes da Marvel, desses últimos anos inteiros, os que fizeram mais sucesso foi os que se mantiveram ali no conservadorismo dos quadrinhos. Isso. Presta bem atenção, faz uma reflexão aí. Dá uma olhada lá no primeiro Homem de Ferro. Dá uma olhada no Thor, como a gente gostou dele. Vingadores. Dá uma olhada no primeiro Vingadores, como ele parece quadrinho. Dá uma olhadinha, Elvis. Capitão América. No Hulk, que todo mundo reclama hoje. Isso. E que hoje o Hulk, ninguém gosta dele, mas olha como ele foi concebido ali no UCM. O Hulk que a gente viu conservador. Beleza? Então, quando a gente... Mas só pra ficar claro, Tony, antes de você continuar, quando a gente tá falando conservador, é no sentido de conservar o que está nos quadrinhos. A obra. A gente sabe que essa galera, quando fala conservador, eles estão entrando na seara política. Por quê? Porque esse é o modo dos operandes deles, ok? Sim, sim. Mas o que a gente tá falando aqui é ser conservador na obra. Tanto é que quando mudaram a Miss Marvel, a gente não gosta da Miss Marvel. A gente sabe que é uma personagem, é uma âncora lacradora. A gente falou, não, cara, tem que ser do jeito dos quadrinhos. Não é porque tá nos quadrinhos que é uma coisa boa. Mas o conservador, ele olha assim, não, eu quero que conserve isso aí, que eu gosto. Sim, sim. Que eu acho que vai funcionar. E esse pensamento pode se manifestar em várias dimensões da sua vida. Na dimensão política, na dimensão financeira. Sim. Um cara que é conservador, não gasta o seu dinheiro todo. Ele, pera, pera aí, cara, vou ver, será que eu invisto nisso? Será que eu não invisto naquilo? Então, conservador nesse sentido, mas os cheirosos aí estão entrando na área política porque são eles que fazem isso. E a gente aqui, temos que reagir. É, temos que reagir. Vamos lá, então. Nessa publicação aqui, a gente vê que durante a reunião dos acionistas da Warner Bros Discovery, nesta quinta-feira, dia 4, David Zaslav, novo CEO do estúdio, anunciou oficialmente o DC Studios. Elvis. Até que, enfim. Até que, enfim, cara. Você tem o Marvel Studios e agora você tem o DC Studios. Estúdios. Você estava esperando por isso ou não estava? Aí você vem aqui só xingar o cara. Só xingar o Zaslav. Porque o cara cancelou a porcaria de um filme bomba atômica que ia ser a Batgirl. Que ia ser um prejuízo. Só isso, só por isso. Aí você vem e critica o cara pra caramba. Pode criticar. Direito seu. Mas seja justo, meu amigo. Olha aqui o que temos pela frente. DC Studios. E aqui, continuando, além de confirmar que já tem planos para 10 anos de produções do universo cinematográfico. Eu ouvi o Amém. É o Amém, cara. Amém. Gigante, galera. Cara, a gente vai ter no mínimo três filmes do Superman. No mínimo três filmes do Batman. No mínimo mais três filmes do Aquaman. Mais três filmes da Mulher Maravilha. E vários outros personagens satélites. Outra Liga da Justiça. Pelo amor da vaca, gente, isso é ruim? Não, é ruim porque cancelou a Representations From, né? Que é uma representatividade forçada. Forçadíssima. Ideológica. É. Porque forçado, a gente já viu que não funciona, né? A gente já viu. Você já viu aí, cara? Dê uma olhadinha. Vai aí, entora Amor e Trovão, aquela galhofa toda. Aves de rapina, pelo amor de Deus. Rapina, caça-fantasma, são os maiores exemplos aí que você tem de representatividade forçada que não deu certo. Exatamente. Elvis, David Zaslav promete plano de dez anos da DC inspirado no modelo Marvel. Agora, vai dar certo? Vamos ver, né? Né? Vamos ver se vai dar certo. Só que o planejamento nos parece bom. Nos parece. Nos parece bom. E outra coisa, como a gente já falou, é melhor você cancelar produtos que estão sendo lançados pra não queimar a marca. Sim, claro. Né? Pra não queimar a marca. Um cara lacrador aí falou, ai, mas isso é queimar a DC. Não. Isso é proteger a DC. Você tem que proteger o seu produto. Cara, tá sendo lançado coisa ruim. É. Não vamos lançar. O prejuízo é menor. Por quê? Porque o prejuízo é só financeiro. E não na marca em si. Quando uma marca tá estigmatizada, ela não vende mais. Esse é o medo dos empresários com os lacradores, Tony. Sim. Porque os lacradores sabem destruir reputação das pessoas. Ó, o Zaslav tá começando. Começou aí. Os caras começarem a taxar o cara de coisa. Já, já vai aparecer coisa desse cara aí. Você vai ver. Sim, sim. O Zaslav fez assédio com não sei quem. O Zaslav fez não sei o quê. Podem esperar, cara. É igual aconteceu com o Stan Lee, cara. Já aconteceu isso com o Stan Lee. Né? Ele foi acusado. Isso. Isso é bom lembrar. É bom lembrar, Tony. Se o advogado não cai em cima ali, cara, e vai pesquisar tudo. Ele tinha se ferrado, pô. Isso. Ele tinha se ferrado. E se o Zaslav não arredar o pé, se ele continuar com o plano dele... Vai aparecer. Vocês podem ver que vai aparecer muita coisa contra esse cara aí. Vai, porque a DC é uma marca fortíssima. A Warner também é uma marca fortíssima. e muita gente aí desse Beautiful People, os justiceiros sociais, vão cair em cima. Se não sair aí muitos filmes de representatividade... Deles. Representatividade que eles acham que é certo. Que eles acham que é certo. Entendeu? Se não sair, meu amigo, aguarde. Vai ter confusão aí nesse negócio. É, você lê aqui pra nós. Vamos continuar. David Zaslav está realmente concentrado em tornar a marca DC uma das grandes prioridades da Warner Bros. Discovery. Durante conferência nessa quarta-feira, o atual presidente da empresa afirmou que a DC terá um planejamento de 10 anos para que todos os filmes, séries e projetos sigam o padrão de organização da Marvel Studios. O objetivo é crescer a marca DC, crescer os personagens da DC. Mas ainda mais importante, proteger a marca da DC, disse Zaslav. Meu Deus, foi o que a gente acabou de dizer, né, Tony? A ideia de Zaslav é encontrar um produtor executivo que coordene os lançamentos da DC assim como o Kevin faz com a Marvel. Pois é, cara. A gente vem dizendo isso há muito tempo. Zack Snyder, Christopher Nolan... Opa. Cadê vocês? É, é. Christopher Nolan, Zack Snyder... Christopher Nolan, Zack Snyder... Zack Snyder, cadê vocês? Estamos chamando vocês aí, hein? Vocês estão ouvindo? Pelo menos um deles. Um dos dois. Nolan. É um dos dois, imagina o Nolan, hein, cara? Imagina o Nolan. Sendo o chefão ali da DC Studios. A gente já falou isso num vídeo. A gente tem medo do J.J. Abrams assumir esse negócio aí, certo? A gente tem medo. Mas as asinhas do J.J. Abrams já estão sendo cortadas. Isso. Então, possivelmente, não será ele o chefão. E ele também não tá gostando, né? Ele também não tá gostando do que tá acontecendo. Tá. Agora eu vou perguntar uma coisa pra você. Você vai escrever aí no comentário, meu querido heroína. Qual o nome que você daria? Você gostaria de ver, por exemplo, o James Gunn ali, comandando? O Elvis não gostaria. Não, não gostaria. E eu já acho, mais ou menos ali, alguém que pode, de repente, ali, debaixo dos comandos do Zaslav, fazer algo legal. Acho que não. A visão do James Gunn é muito autoral, sabe, Tony? Não vai servir pra todos os heróis. Tem isso, você. Tem que ser um cara, tem que ser um cara, pé no chão, um cara que entenda do macro e não só do micro. Sim, sim. Por isso, eu acho que Zack Snyder até é melhor do que o Nolan. Sim, sim. Na minha visão, na minha visão. Sim, possivelmente, Zack Snyder não vá estar aí nessa lista, porque muitas coisas estão acontecendo, né? Inclusive, inclusive, o Superman ainda não fechou. Não fechou. Não fechou. O Henry Cavill ainda não fechou. Justamente por alguns problemas. Mas vai fechar, vai fechar. O Zaslav, ele não pode chegar e dizer assim, é isso e é isso. Não, pô. Ele tem que fazer reuniões. E convencer. E ele convencer a galera. Não é assim tão fácil. Por isso que ainda tem lá o Ramada, que tem seus descontados, nós achamos aqui, né? Foi anunciado. Mas ele ainda tá lá, cara. Dando pitaco. O Jin Lee. Decepção. Nos decepcionamos demais, né, cara, com ele. O Jin Lee também ainda tá lá. Porque esses caras ainda tem nome, ainda tem poder lá dentro. Então não fique pensando que o Zaslav é o chefão ali que vai mandar em tudo assim, não. Olha quantos anos ele pediu. Dez anos. Dez anos. É, cara. Mas é isso mesmo, cara. É uma organização a longo prazo. E falando de indústria, dez anos não é muita coisa, não. É nada. Não é muita coisa, não. Nada. Nós estamos aí já no finalzinho, cara, de 2022. E não sabemos se o Flash vai sair. Entendeu? Daqui a pouco o filme do Flash estreia. E aí depois do filme do Flash você vai começar a pensar. E agora? A partir de agora o que vai ter? E se não sair o filme do Flash? Que pode também. Né? Porque tá uma bagunça. Esse aí eu acho que sai. E não é culpa do Zaslav. Esse eu acho que sai. Ele tá tentando arrumar. Esse eu acho que sai. O do Flash sai. É, pode ser. Eu acho que o Flash sai sim. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí como o Tony falou. O que você acha. Quem você acha que tem que ficar aí sendo o Kevin Feich aí da DC. Ok? Não esquece de curtir. Compartilhar também. Tem aqui ó. Uma chave Pix pra você ajudar o canal. E aqui embaixo também um botão valeu. Seja membro do canal aqui ó. Seja membro e tenha acesso a conteúdo exclusivo. E também apoie o nosso canal, né? Todos os membros, muito obrigado. Você é especial pra nós. Você não sabe o quanto você é. Importante aqui no canal. Ok? Muito obrigado a todos os membros. E obrigado a você que também faz aí doações pra gente. Isso. Porque você sabe, né? O nosso conteúdo, ele não vai muito longe. Não vai muito longe. É, não alcança aqui do papai. Quando você não tá no Fearful People. É assim. E muito obrigado a todos os inscritos do canal. Por causa de vocês, nós estamos aí com mais de 75 mil inscritos. Isso, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo. Indo rumo aí aos 80, tá bom? Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. E não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, herói demais. Mais!